Olá, eu Michelle estou estreando hoje no quadro Beleza e Saúde Náutica e estou aqui com a queridíssima Lidiane e nós vamos falar um pouquinho sobre gordura localizada. Tudo bem Lidiane? Oi, tudo bom? Hoje a gente vai estar mostrando para vocês o UltraVac, que é um aparelho de última geração em terapias combinadas, que vão dar um resultado excelente naquela gordurinha localizada e naquela celulite. Então vamos conferir. Eu vou fazer uma sessão de UltraVac e vamos ver como funciona. Primeiro a gente vai passar um fluido térmico com princípios ativos. Agora a gente passa um óleo para deslizar a manopla. E quanto tempo a gente já sente o resultado? A partir da quarta sessão a gente já consegue sentir um resultado. Tem alguma contraindicação? Pessoas com problemas cardíacos ou que tenham algum pino ou prótese metálica. Como a gente trabalha simultaneamente o ultrassom em Dermologia e as microcorrentes, o tratamento acaba sendo mais rápido também. Em meia hora a gente consegue realizar todo o procedimento. Além de potencializar a eficácia do tratamento, o UltraVac também é para aquelas mulheres modernas que têm pouco tempo para ficar na clínica estética e precisam de resultados rápidos. Então, Michelle, o que você está sentindo? Eu estou sentindo uma leve sucção. Está esquentando um pouquinho, mas nada dolorido. Muito tranquilo. Vocês podem observar que a região que a gente está trabalhando está um pouco avermelhada em função dos princípios ativos que a gente aplicou na Michelle. Finalizado o tratamento, agora vamos tirar as medidas. Michelle perdeu 2 centímetros. Estava 81, agora está 79. E as pessoas que desejam realizar o tratamento, como elas fazem? Elas ligam para o spa, agendam uma avaliação gratuita. Aqui a gente faz uma ficha de anamnese para ver se aquele é o tratamento mais recomendado para a cliente ou se ela tem algum problema de saúde e não pode estar efetuando o tratamento. Ficou feliz com o resultado? Muito? 2 centímetros? Coisa boa, né? Coisa boa!